Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui galera pra entrar em alguns canais de NTO, porque eu vejo que a galera ainda cria bastante canal de NTO e aparece nos meus recomendados, né? Então tipo assim, a gente analisa, se vocês curtirem os canais, vocês vão lá, se inscrevem. Então vamos dar umas olhadas aqui. Tem alguns já que eu queria mostrar logo de cara. Tem esse daqui que eu vou clicar, que eu não conheço. Ou conheço, né? Eu vejo maioria galera. Tem esse daqui que eu tava vendo, vou tirar o áudio porque dá direitos autorais, que ele tá usando música de poesia acústica. E é o canal do The Dark. Queria recomendar, ele já tinha falado até comigo pra mostrar o canal dele. E tipo assim, ele posta conteúdo de NTO galera. Se vocês estão aqui no meu canal, vocês curtem NTO, né? Então quem quiser dar uma moral lá pro brother, tá aí o canal dele, ó. Tem bastante coisa. Tem bagulho de Free Fire também. Mas agora ele focou no NTO. Ou seja, é mais um canal agora que vai se dedicar ao NTO, tá ligado? Pronto, tem o dele. Agora vamos ver esse outro ali, né? Opa! Dei tirar o áudio do cara. Pronto. Betinho TV. Poxa, eu quero até assistir esse vídeo dele. Eu gosto de ver galera criando conteúdo de NTO. E quanto melhor o conteúdo, pô, provavelmente eu vou me inscrever, tá ligado? Depois eu vou dar uma olhada e me inscrever, se for da hora. Ah, eu já vi um vídeo desse cara, eu acho. Acho que eu vi um vídeo. Betinho TV, galera. Ele faz umas thumb bem diferentes, ó. Bem da hora. Tá aí. Ah, tem um cara também que tem um canal bem massa, velho. Se chama Meliante. Eu já assisti alguns vídeos dele. Meliante. Ele faz um mês que ele não posta. Inclusive tem uns vídeos dele que bombaram, tá ligado? Aqui, ó. Tiba Yu-Gi-Oh! e tals. Ele fez daquele One Piece Tiba que eu fiz também. O vídeo dele deu até mais visualizações. Mas é um canal bem legal, bem editado, tá ligado? Eu curti pra caramba o canal dele. Quando digitar NTO aqui, eu costumo fazer isso. Aí a gente coloca aqui este mês. Bom, vai ter bastante vídeo meu, né? Porque basicamente quem explana o YouTube com NTO sou eu. Aqui tem o NTO History, que é o canal do NTO History. E tem bastante inscrito até. É interessante você manter um canal do seu jogo, porque... Às vezes o canal consegue bastante inscrito. Você consegue manter o jogo online por mais tempo. Não, online por mais tempo. Mas se você resolver voltar, você consegue lançar os vídeos. Wesley Petrin, já vi muito vídeo dele também. É um estrategista. Aí, ó. Um K. Ele ainda de vez em quando traz uns vídeos, tá vendo? Cinco dias atrás... É porque ele joga ainda. Ele é play ativo, né? Tá vendo, véi? Ele produz conteúdo pra Ultimate, galera. Aí é da hora os conteúdos dele. Wesley Petrin, estrategista. Eu não vou conseguir linkar todas essas paradas, porque eu vou acabar aqui na hora da edição. Eu vou ficar com preguiça. Como fazer a quest Tartar no Ultimate? Thumbnail tá bem chamativa. E eu não conheço o canal do cara. Não tem dizendo quantos inscritos tem, mas tá bem organizadinho. E tem... Pô, tá bem organizado, galera. Aí, ó. Canal Sensei Oficial. Da hora. Bem organizadinho, tá ligado? Tem umas views da hora. Pô, ainda tem uma galerinha que cria canal de... De... De NTO. Pedrinho Play, ó. Faz vídeo ainda. Tem outro cara, velho. Eu esqueci o nome dele. Aqui, ó. Dan LC. Pedrinho Play. Y Fox TV. Mano, tem muita gente gravando NTO ainda. Vamos ver essa semana pra ficar mais limitado aqui pra ver. Aqui, ó. Canal Sensei Oficial. Eu vou até ver alguns vídeos dele. Eu vou ver esse vídeo aqui, ó. Vou ver esse vídeo. Tô curioso. A gente pode ir dando ideias um pro outro, né? Tipo... É... O bom de ter vários canais de NTO é que um gera conteúdo e vai ajudando o outro. NTO Adventure. Queue Easy. Aí, ó. Dan LC. Eu acho que ele só faz vídeo... Não. Ele faz NTO Lost e NTO Advanced. Acho que ele joga os dois, né? Provavelmente grava a gameplay dele. Era assim quando eu comecei, né? Eu comecei fazendo só isso. Da hora, da hora. Deixa um like aí. Eu acho que a galera que dá dislike, por exemplo, no vídeo dele aqui... Deve ser porque... Eles nem assistem o vídeo, tá ligado? Acho que nem vê o conteúdo do vídeo. Dá dislike porque talvez morreu no vídeo. Ou é da arquivo de rival. Porque teve cara no começo do meu canal que fazia isso demais, pô. Eu acho que é bom exemplo. Fazer o quê, né? Bom, aí, ó. YFoxy T... Enfim. Ele faz vídeo de outros jogos, mas dá uma ênfase também em NTO. Quer dizer, não tem muito de NTO, né? Tem esse aqui de NTO, mano. Beleza. Aí tem esse daqui que eu vou assistir depois. Então é isso, galera. Basicamente, eu vou entrar... Fazer essas paradas aí. Vou fazer... Vou fazer alguns vídeos diferentes. E assim eu acho que ajuda também bastante gente esse tipo de vídeo. E é isso. Continue produzindo vídeo de NTO. É da hora. Se você quiser, talvez, colocar o nome do meu canal em algum título pra quando eu pesquisar ficar mais fácil, tá ligado? Pra o próximo vídeo como esse, por exemplo, quando eu digitar NTO Game assim. Aí, por exemplo, colocar esta semana. Aí ter alguém mencionando, tá ligado? Aí fica mais fácil pra mim divulgar o seu canal, talvez. Não que eu tenha... Nossa, que tanta visualização, que fodão. Mas eu creio que, tipo assim... Meu canal tem bastante seguidores pra um canal desse público, né? De NTO. Então é isso, galera. Tamo junto e é nóis. Quase que esqueço, velho. Mas tem dois canais que eu quero recomendar também. Que a galera tinha falado até comigo. Que é o Duel Itachi. Ele faz vídeo de DBO Alternative Future, ó. Totalmente dedicado ao servidor, tá ligado? Eu acho muito interessante a galera aqui tomar essas iniciativas. Porque, tipo assim, é um tipo de conteúdo que não tem muita relevância no YouTube. Mas que, tipo... Dá pra crescer um canal disso, tá ligado? Dá pra crescer, ó. Tem 492 inscritos. Daqui a mais 500 inscritos, ele consegue 1.000. E já consegue, talvez, monetizar. Tá ligado? E vocês estão ligados que é difícil monetizar um canal. Quem falar que é fácil, cria um, né? E aí, cara? Ele faz vídeo de DBO Alternative. O que a gente tá fazendo na série. Eu não vou... Eu vou ver esse vídeo aqui porque eu fiquei curioso. Porque ele colocou outra coisa. Mas eu vou dar uma olhada, tá ligado? E tem o do Mega TV. Que ele também faz... Aqui, ó. Livezinha jogando NDBO. Onde farmar gold. 5k de gold por dia. Ele faz no celular, tá ligado? Eu acho que é mais difícil ainda gravar no celular. Eu nunca gravei um vídeo no celular. Então, é conteúdo de DBO no celular. E de NTO também, né? NDBO. É a mesma coisa do nosso canal, galera. Mega TV. Quem quiser procurar aí. E o outro é o Itachi. Fechou? E o outro é o Itachi. E o outro é o Itachi. Obrigado.